Hoje eu voltei aqui no anime Clique Fight galera, porque teve bastante atualização da hora mesmo E se ligam só, eu já tenho aqui uma espadinha que você consegue tá coletando de graça também, beleza? Só precisa coletar algumas coisas aí Por exemplo aqui eu posso reivindicar também mais dinheiro, que assim a gente consegue rodar mais personagens né Essa aqui também é de graça e é 5% a mais de clique Claro que temos aqui né, as frutas, umas pesadas, 800 de Robux E tem essa aqui de 500 que dá porcentagem de gold e de dano Eu achei essa aqui bem interessante de dinheiro tá, muito boa É a famosa Bicento, será que a gente ainda pode estar comprando? Bom, acho meio difícil E pra você tá coletando essas aqui galera, você precisa tá acabando o mapa 500 vezes Esse aqui 100 vezes, esse aqui é 200 vezes Realmente é complicado Mas quando você avança muito e depois volta, você consegue pegar bem de boas Eu tô aqui no mapa de Daemon, que eu ainda não terminei E um inscrito chamado Davizão, ele me ajudou aqui a tá pegando alguns personagens Ele passou através do trade, eu tava aqui farmando um FK E ele me deu esses seguintes personagens galera, com 4 bilhões de dano Que é o Luffy e o Sanji cara, eu vou tá terminando muito mais rápido Olha só, pronto, terminei já, beleza Ok né E aqui na espada agora tá um de 500 Realmente é bem demorado Fala vocês galera E agora eu vou mostrar pra vocês terminando novamente o mapa de Daemon Quando é Hit Kill Vapo Agora eu vou cancelar aqui tudo O auto-click e o auto-run pra gente ir pro próximo mapa E agora a gente tá no mapa do famoso One Piece É isso mesmo Cara, a gente precisa de 2 milhões pra tá girando aqui Meu Deus E claro, eu posso dar uma roletada aqui e pegar algum booster Imagina eu pego o personagem É, eu vou pegar 2x Nossa, eu peguei 2 milhões aqui Ah Bom, agora a gente vai tá fazendo esse mapa aqui de One Piece E a bandeira daqui é de uma bandeira, obviamente, de caveira Bandeira de caveira, a gente precisa aqui de 200 vitórias nela galera Nossa mano, 200 vitórias, é menos que essa aqui Então clique por dano, é muito melhor E aqui a gente tava derrotando o Enel Agora a gente tá vindo aí o Venom Eu chamo ele de Venom galera Me lembra o All-Star Star Wars Defense, tá ligado? Tá aí o famoso Akainu também E mano, a gente tá derrotando aqui bem rápido Nice demais, obrigado a um inscrito Mano, o lado bom foi que ele me deu um Sanji aqui raro E ele já é de Gold Então isso ajudou demais também E agora aqui na 70 que começou a ficar bem difícil galera Meu Deus Eu vou coletar com vocês o meu primeiro personagem aqui Eu espero que dê muita sorte Vá, venha logo um lendário Ah, veio um raro o Sanji, não Vou tentar fazer o luminoso dele Espero que dê certo E deu certo Ufa Nossa senhora Eu vim aqui e coletei uma misteriosa E ainda pegamos alguns épicos Mas o épico não entrou Tô em choque Ok, depois a gente vai transformar ele em Gold E vai entrar aqui no nosso time Eu tenho certeza disso Mas agora a gente pegou 6 bilhões de dano aqui Vamos lá né Vamos ver se vai dar bom Inclusive eu vou tá aqui aumentando O boosterzinho de Gold Vou usar esse aqui de 2 E também vou botar aqui O de melhorar o ataque galera Vamos lá Agora a gente tem 15 minutos de tudo em dobro Bora lá Vamos ver o que a gente vai conseguir O dinheiro a gente vai ter Isso é uma verdade Bom, a gente conseguiu passar do Fuji galera Isso aí já é um avanço A questão agora é pegar grana Pra tentar matar lá no final Mas eu acho bem difícil da gente conseguir fazer isso tá Porque a gente matou ali faltando 1 segundo Ai, faltando 3 segundos A gente conseguiu Meu Deus É, agora o boss fica um pouquinho complicado Não é mesmo Nem chegamos na metade É, a gente vai precisar farmar E eu vou tá comprando Abicento Que vai me dar mais 10% de clique E mais 10% de Gold Pronto galera E agora eu posso tá equipando Abicento E é isso Nice demais E meu daninho Vai tá aumentando muito E claramente O efeito dela também mudou o nosso ataque né Então muito mais irado Olha só que top E o legal que eu tô no NPC E eu tenho Abicento Isso aí ficou da hora Olha só que mano Toma ali, toma ali, toma ali Suco, suco, suco Puf, puf O quanto de dano que eu vou tá dando agora No boss Vamos ver Bom, faltando 5 segundos 4 segundos E a gente já bateu aqui a metade galera Ai se a gente pega aqui o personagem melhor Muito nice Nossa mano Que isso Que isso Mano Ele me deu um pículo aqui E o pículo tem Caraca Que isso Então galera Vocês lembram do Davi Que me deu lá Ele ganhou do Davi E aí ele me deu também O Hip Drax Caraca mano Tamo junto demais E agora a gente pode ir pro outro Caraca mano De onde que saiu esse personagem Galera Eu tava achando que era pro Robux Tava muito forte Mas ele pegou aqui nos 70 milhões Caraca mano Nice demais Caraca mano Davi O Drax aqui ajudou demais Bom E agora aqui a gente consegue Tá batendo aqui em todo mundo Se liga só Caraca mano Um alienzão aqui Que doideira Gol No final do vídeo Eu vou tá dando Os pets que eu tenho também Fortes E a gente vai tá dando Pra quem tá lá no início Mas vamos ver até onde A gente vai conseguir E claro Testar a nossa sorte Porque ainda temos um boosterzinho aqui De moeda Vamos lá Que a gente ainda tá aqui Na 52 galera Ai meu Deus Eu parei de andar sozinho Não tô andando sozinho Nice Eu fui até wave 58 apenas Mas calma aí A gente consegue aqui Não De 370 ainda não dá né Então vamos pegar esse aqui De 73 Eu também não tenho dinheiro Meu Deus do céu Ok Preciso farmar galera Aqui o negócio Tá bem caro mesmo Então vamos continuar aqui galera Vamos lá Porque agora a gente tá com a espada Vicento A gente vai ganhar mais dinheiro E ter mais clique também Essa é a hora da verdade galera É o nosso primeiro pet De 370 bilhões E vamos lá E se vier Não Vier comum na verdade Você vai ficar muito feliz Vem um raro E isso é muito bom Ah não O raro é o mais fácil De tá pegando Esquece Mas ele tem Um total de 810 bilhões Cara Já aumenta aqui O alto E a gente vai bem longe Eu já vou aproveitar também E tá colocando aqui Mais o que Bustezinho de moeda Aqui de 15 minutos Só vai mano Vamos tentar aí Fazer uma velocidade Muito boa O nosso DPS Tá quanto? Tem como ver Tá aqui ó 1 trilhão de damage É muito damage No DPS E agora é o foco Vamos ver até onde A gente vai tá conseguindo chegar Caraca Mas a gente tá destruindo Todo mundo né Esse aqui é muito bom Ó que satisfatório A gente tá passando Um sufoco aqui gigantesco Na 69 já Olha isso Faltando 1 segundo A gente vai tentar matar Olha lá galera 2, 4, 3, 2 Falei mano É muito pouco Eu acho que esse aqui A gente não mata Foi até a 69 cara Eu pisco o olho E esse negócio termina Mas beleza né Cara a gente pegou Muito dinheiro Bom galera Eu acho que Esse Edric Tá aqui Tá como? Não sei Não faço a menor ideia Eu vou dar um Sandi pra ele Vai Pronto Seja feliz Agora eu vou dar Pro Yarley aqui E uma Epicuzinho Toma Seja feliz meu querido Pronto Agora eu vou dar Um Zaku aqui Pro moleque Toma aqui Não eu não quero Pode ficar meu querido Toma Seja feliz O Enzo não quer galera Tô triste Enzo só me ignora Agora eu vou dar aqui Pro Redson Toma Redson 12 milhões Seja feliz Seja feliz É de graça É de graça mano Aproveita Tamo junto Vamos lá que dá Um Sanji Aqui pro nosso Querido amigo Itadori Pronto meu querido Seja feliz É nóis Ai galera Mais um Mais um Mais um Ai Vai sorte Meu Deus O Gil Raro De novo Não é possível Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Poxa não tem nenhum BR Nesse servidor Cara Ia dar uns tradezinhos aqui Mas tão tudo off A gente tá na 71 E vai passar por muito pouco Não passou 69 Ai tá difícil Esse final aqui tá complicado Cara tem que vir um aqui Que não seja Broly Só pra ficar bonito na tela Agora é a hora da verdade Dessa vez tem que ser Não venha Não venha um Raro De verdade Me desce essa felicidade Meu Deus Do céu Que que aconteceu aqui Cara Que pau Melhor Três trilhões Cara Que que é isso aqui Eu peguei de 0.73% Cara Eu não podia querer Alguma coisa melhor Não Caraca moleque Isso aqui eu fiquei Muito fo... Vamos começar isso aqui Vamos 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 correr isso aqui O cara tem aqui O trial vermelho Caraca mano Ele tem 3 trilhões Eu ganhei 2 trilhões Basicamente aqui Meu Deus Ok Isso aqui foi muito nice Agora da fase do 70 A gente conseguiu passar Vamos ver até onde a gente vai Mas acredito que seja bem longe Olha o daninho que a gente tá dando Será que a gente chega no boss? Não sei Tenho minhas dúvidas Se eu consigo passar da 90 Galera Tenho realmente Minhas grandes dúvidas Olha lá 5 segundos Cara Eu acho que não vai dar A gente vai de base No 90 E ainda botou aqui o defenso Só que o defenso é mais forte que eu Aí não tem como né Tá ajudando ele Galera Então vamos aqui Cara Vai 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 A gente tem a sorte de novo Eu acho bem difícil né Mas tudo bem Vamos lá Meu Deus Se eu tiver sorte de novo Caraca moleque Eu acho que não é mais forte né Que a gente pegou Tem um trilhão Ok Já ajudou com alguns dos bilhões aí né É foi bom Foi bom Foi bom Galera Tudo é lucro Tudo que não é do primeiro raro É lucro Nossa Queria pegar o rainbowzinho Ia ser muito nice Ai E a gente ainda não conseguiu Passar do 90 Com o personagem que a gente pegou Galera Por um segundo Ah Mas tá tudo bem A gente tá indo bem nice Dentro desse jogo Ih caraca O jogo bugou mano Cadê meus personagens Ah Agora sim Meus personagens voltaram Já tava meio tiltado Já